Bom, vamos lá, vamos falar da ISEF, essa instituição, é uma escola de educação financeira, mas ela teve, na minha trajetória, ela surgiu posteriormente. Durante alguns anos eu atuei exclusivamente na minha consultoria, você tem na meu site juliosantos.com.br, e meus serviços focaram no auxílio de pessoas e famílias, a sair das dívidas, organizar e planejar a vida financeira, começar a investir, eu fiz muitas, muitas palestras pelo Brasil afora, muitos cursos, workshops e tal, e comecei a atender individualmente. Bom, como muitos dos meus clientes eram empresários, eu fui criando também a metodologia de gestão financeira empresarial, sempre voltado com uma visão simplificada, a gente vê que esse mundo de gestão empresarial também complica tanto, é tanto termo técnico, tanta forma, tanta questão, e os próprios alunos de pós-graduação de finanças nos digam, puxa, esse dia ligou uma moça, eu fiz MBA em finanças, fiz controladoria, fiz não sei o quê, mas eu não sei trabalhar, eu quero fazer um curso prático. Quantas e quantas vezes? De outro lado, estou fazendo um curso MBA em uma escola de primeira linha, um curso que eu vi custa 40 mil reais, e ele falou, puxa, mas eu vi que vocês vão me ensinar mais, porque eu quero questão prática. Ah, é só teoria, teoria, teoria. Então, nós criamos uma metodologia de gestão financeira pessoal e empresarial, e muitas pessoas queriam aprender a fazer isso, me perguntavam, não, eu quero ajudar, isso é muito importante, existe essa, eu percebo, nós temos muitos alunos de formação, e eles têm essa preocupação, essa afinidade com o tema, mas eles sabem o impacto que isso causa também. Foi aí que surgiu a ISEF, que é uma escola de educação financeira, e aí nós criamos primeiros cursos gerais para o público em geral, por exemplo, geração de riqueza é um curso de educação financeira, muito prático, com ferramentas práticas, nosso método, tem o curso de educação financeira empresarial, tem um curso novo agora, comportamento financeiro, que é uma educação financeira com base nos comportamentos, e no comportamento da realidade brasileira, muito legal esse curso. É um curso de harmonia financeira para casais, eu tenho um curso sobre o uso do cartão de crédito, nós temos um leque de cursos que são feitos aí, disponibilizados para a sociedade. Nós temos também o programa de educação financeira para funcionários das empresas. Então a empresa nos liga, ó, meus funcionários estão endividados, eu estou com um problema, tem muita gente vindo aqui no RH solicitar empréstimo consignado, eu estou com uma alta rotatividade, e aí nós fazemos as palestras, workshops, cursos, mentoria, projetos integrados. E temos a consultoria financeira propriamente dita. Pessoa física, individual, casais, famílias. Interessante que recentemente a Célia Bispo, que é a nossa diretora, ela foi fazer uma palestra, e nessa palestra tive um senhor profissional dessa organização, que ele falou, quero que você faça essa palestra na minha família. Ele contratou a palestra para ser feita na casa dele. Para ele, a esposa, os três filhos, as noras. Incrível. E fomos lá e foi muito legal. Então as pessoas estão se conscientizando aos poucos. E aí nós criamos as formações ECEF. Então com toda a minha experiência, com toda a minha bagagem. Então primeiro nós criamos a formação de educador, consultor, planejador e coach financeiro, aqui pessoal e familiar. Depois a formação de consultor financeiro e empresarial. E agora temos o projeto de educação financeira em instituições de centro. Então hoje a gente consegue abarcar aí. E uma visão muito ampla, moderna, atual e inovadora também. Passando aqui, vou te deixar o nosso e-mail. Caso você queira ter um contato direto com a ECEF. Coordenação arroba ECEF ponto com ponto BR. Só não tem o tio. Ok? O Cedilha. E também tem o nosso telefone 941-09-9837-011. Aqui é o WhatsApp. E aqui você pode ter mais informações. E tem o site, ECEF ponto com ponto BR. Mas é importante você entender da onde surgiu. Então é uma organização que tem se posicionado. Hoje nós temos alunos e clientes em não só no Brasil, em outros países. O grau de aprovação dos nossos cursos. É incrível o quanto eu recebo de pessoas, de alunos, falando. Poxa, como foi impactante o curso. Como mudou minha visão. Como as pessoas acabam revendo. Esse dia uma aluna falou assim. Eu pensava que eu tinha educação financeira. Aliás, não é um caso só. Muitos casos que a gente ouve. O outro aluno falou. Júlio, eu acordo com a minha esposa às 10 da noite para falar sobre o curso, sobre os conceitos. Muito obrigado. Teve um agora que ele falou que ele pediu as contas da empresa para se tornar um consultor financeiro. Realmente, a gente tem um compromisso muito sério com a educação. Então, o nosso viés é de educação. E educação como elemento de transformação da sociedade. Essa representação é para que você nos conheça com calma. Mas eu vou falar agora, então, a gente preparar para o próximo passo. Porque eu já falei para quem é pessoas. Certo? Agora nós vamos falar para quem é um projeto de educação financeira em uma instituição de ensino. em que tipo de instituição de ensino. Isso é muito importante. E você vai ficar surpreso com essa questão também. Até mais.